E o Ministério Público autorizou o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística a contratar recenseadores para o Censo de 2022 sem a necessidade de passar por um processo seletivo A medida começa a valer a partir de hoje A medida provisória publicada hoje no Diário Oficial da União permite que o IBGE comece a fazer contratações a partir desta segunda-feira, 21, para a atuação no Censo 2022 sem a realização de um processo seletivo Pessoas aposentadas pela Previdência Social também estão incluídas A contratação é por tempo determinado para realizar as atividades ordinárias do recenseamento Os aposentados, concorrentes e contratados vão ter as mesmas condições de seleção, contratação e execução da contratação segundo o IBGE A contratação vai ser feita por meio da análise de currículos A Secretaria-Geral da Presidência informou que a medida foi tomada para acelerar o Censo e garantir que ele seja concluído ainda em 2022 Também, segundo a nota da Secretaria, outro motivo são as baixas taxas de desemprego em alguns estados, que estão dificultando o recrutamento de pessoal que aceite contratos temporários Já segundo o diretor de pesquisas do IBGE a baixa remuneração dos recenseadores e a época de eleições oferecendo serviços como cabos eleitorais foram causas para a quantidade de recenseadores abaixo do estimado reconhecida pelo próprio diretor Ele também afirmou que a entrega das informações preliminares sobre a população dos municípios para o Tribunal de Contas da União está mantida para o dia 28 de dezembro Segundo o diretor, a data não foi alterada porque esse é o censo mais tecnológico já realizado no Brasil O que é o censo mais tecnológico já realizado no Brasil? Obrigado! 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 Obrigado!